Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou abrir o kit berço que chegou no correio e a gente comprou no site Grão de Gente. Então vem comigo, vamos ver o que tem aqui dentro que eu já tô ansiosa. Na verdade veio duas caixas dessa, bem grandona, e eu abri uma caixa, a caixa mais leve, né? Porque eu precisei usar a caixa no chá de bebê, pra me ajudar a levar as coisas pro salão de festa. Então eu abri a mais leve, usar a caixa, mas essa aqui eu mantive ela fechadinha pra abrir junto com vocês. E eu tô bem ansiosa, não sei se vocês conhecem esse site, eu sigo eles no Instagram. E tem muita coisa infantil, tem desde o kit do berço, roupinha, tem até os móveis do quarto. Então assim, é muita coisa linda, muita coisa fofa. E eu acabei escolhendo o kit berço, se eu não me engano é clássico, alguma coisa assim, ele é azulzinho. Vamos ver o que que vem aqui dentro. Então a outra caixa que eu já abri, e tinha apenas uma coisa lá dentro, era esse aqui, gente, ó. Esse aqui é o ninho, o redutor de berço. Olha que lindo, gente! É azul clarinho. Vamos tirar aqui do saco e vamos ver como que ele é, né? Esse kit berço, ele tinha mais barato e mais caro. O mais barato é porque vinha menos peça. E o mais caro vinha um pouco mais de peça. Então você tem que prestar atenção na hora de comprar o que que você quer. Esse aqui, se eu não me engano, é 11 peças. E diferente do mais barato é porque vinha o redutor de berço, esse, o ninho. E vinha também o mosquiteiro, pra botar no bercinho. E algumas outras coisas que eu não me lembro o que que é, e tá aqui dentro da caixa, e eu vou ver junto com vocês. Esse aqui foi presente da vovó Ziza. Então muito obrigada, vovó. Então vamos ver o que que vem aqui, gente. Vem isso, que eu não sei o que que é. Eu acho que é pra botar aqui no fundo, ó. Deve ser, né? Pra ficar mais fofinho. Ai, gente, que lindo! Isso realmente é um ninho, né? Olha só. Ele é grandinho. Vem aqui a alça lateral. Olha só. Tem a alça. Tem um lacinho. E eu imagino... Ah, aqui embaixo, ó. Eu imagino que tem o zíper. E realmente tem. Pra gente poder lavar essa capa. Inclusive, hoje, eu já tô abrindo o kit berço, que eu já quero lavar junto com vocês, porque a previsão amanhã é pra chuva e hoje é sol. Então eu já quero lavar pra secar e botar no berço. Então, esse é o ninho, gente. A primeira peça que veio, né? Que eu abri a caixa. Agora vamos abrir a segunda caixa, que é mais pesadinha. Ai, gente, que lindo! Eu dei a abrir! Ai, que lindo! Eu não me lembro. As peças que vêm... Olha só. Tá tudo embalado. Deixa eu tirar aqui a caixa. Eu vou abrir em cima da caixa, porque daí vocês conseguem ver melhor aí, né? Esse kit, ele demorou pra chegar, tá, gente? Assim, ó. Aqui demorou quase um mês. Eu fiquei até preocupada. E nesse site também eu comprei a cortina, que é da mesma cor. No caso, ela é branca, com chalha assim, azulzinha. A cortina também já veio. Esse sábado eu quero ver se eu coloco as cortinas no quarto. Então, aqui, ó. Primeira coisa, já aqui em cima, que tem... É um travesseiro, né? Eu acho que é um travesseiro. Ai, gente, que lindo! Olha! Quanta delicadeza! Depois eu vou fazer outras imagens pra vocês, ver certinho, assim, a cor e os detalhes. Esse aqui é pra botar no canto do berço. Olha que lindo! Azul. Na lateral, né? Vem esse. Ai, eu levei um susto agora, porque eu pensei... Meu Deus, gente, eu não tô vendo mosquiteiro. A gente paga umas caras por causa do mosquiteiro. Mas é que veio coisa dobrada dentro do edredom. Ó, então aqui tem mais um saco e aqui tem mais outro. Eu pensei, não acredito? Pagamos caro e veio barato. Ó, um edredom azulzinho. Bem levinho. Então, aqui, vamos ver o que que é isso. Ah! Esse é o mosquiteiro. Ó. Então, aqui o mosquiteiro, né? Aquele tecido todo furadinho pra não passar mosquito. E isso aqui é uma barra. Uma barra que fica em cima do mosquiteiro. Que fica em cima do ferrinho, né? Do mosquiteiro. E isso aqui... Ah, eu acho que é o jogo de lençol. Vamos ver. Como é que eles conseguem colocar isso tudo dentro de uma caixa, né, gente? Ah, olha só. O joguinho de lençol tá dentro da fronha. Ó, então aqui é a fronhinha... Aí, o jogo de lençol vem um com elástico. Isso mesmo. Um lençol branquinho de elástico. E o outro lençol que fica por cima, né? Não sei como é que se fala. Como é que se chama esse outro lençol, gente? Ó. Então, assim, como vocês podem ver, É azul e branco, tá? Não tem bichinho, não tem frufru, não tem nada. Tinha um monte de selva, tinha um monte de ursinho, Tinha de ursinho príncipe. Quer ver de menina? Tem um mais lindo que o outro. Mas, assim, olha que eu fiquei olhando aquele site E eu decidi isso, branco e azul. Então, é cores básicas, mas eu tenho certeza que no berço vai ficar lindo. Agora, vamos aproveitar o sol e eu vou botar pra lavar essas peças, Porque eu já quero montar com ele limpinho. Então, gente, aqui vocês conseguem ver mais o detalhe. Ó. Os detalhes são assim, branquinho com azul, Tem as rendinhas, tem um lacinho. Então, é assim, tá? Ó, esse aqui vai na lateral do berço. O edredom eu achei fino, tá? Bem fininho, assim. Eu pedi um no chá de bebê E o que ele ganhou no chá de bebê é bem mais grosso. Aqui é o mosquiteiro. A barra que vai em cima do mosquiteiro. A fronha. Um lençol de elástico. Aqui é o lençol por cima. Ele é todo branquinho e aí ele tem essa barrinha aqui azul. Esse é o outro lateral. Também já quero analisar onde é que tá o zíper, né, gente? Ah, aqui, ó. Assim, então, parece ser bem feito, tá? Pode ver que não tem costura, nada. Claro que tá amassado, né, gente? Porque tava dentro de uma caixa. Vocês viram o tamanho da caixa que tava isso tudo, né? E aqui o ninho. Ó. Olha que lindo. Ai, imagina o meu pico rústio aqui dentro, gente. Olha. Eu já vi alguns comentários de pessoas dizendo que o ninho deixa de servir rápido. Mas eu achei bem grandão, tá? E essa peça aqui, que eu não sei o que que é, mas eu imagino que deve ser pra botar aqui, né? Se você é mamãe e já tem um ninho, me diz. É, mas deve ser pra botar aqui, gente. Pelo menos pelo formato, assim. Deve ser pra ficar mais macio, né? Então, vou tirar as peças pra lavar. Aproveitar o sol. Tchau. 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 uma lavadinha aqui, vocês podem ver que tá sujinho de sabão ali, né? Então eu vou dar uma lavadinha e eu vou passar um paninho com álcool na máquina também. Música 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 Olha que lindinho, gente! Tudo azulzinho e branco no varal, aproveitar o sol, já que amanhã a previsão é chuva. Então aqui tá todo o kit berço e nesse varalzinho também coloquei o edredomzinho. Então vamos esperar secar que depois eu vou passar pra montar o berço. Oi gente, hoje eu vou passar o kit berço e aqui no varalzinho aqui no varalzinho aqui no varalzinho e aqui no varalzinho tá o kit berço, mas como vocês podem ver amassou bastante, inclusive o edredom. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é a fronha do travesseirinho que eu lavei, mas eu não lavei o travesseiro, gente, esqueci. Então, eu não vou colocar o travesseirinho aqui dentro, tá? Ó, então esse é o resultado final. Azul com branco, aqui eu botei uns bichinhos bem delicadinho. E aí, gostaram? Deixem no comentário. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.